Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou fazer um docinho que chama torre, né, Cíntia? Isso, docinho de festa. Aqui, pessoal, eu tô colocando três latas de leite condensado. Tô colocando aqui uma caixa de creme de leite e uma colher de sopa de trigo. Aí, pessoal, eu vou levar esses ingredientes ao fogo até soltar do fundo da panela, sempre mexendo, tá? Não pode parar de mexer. Antes eu vou misturar muito bem aqui na bancada. Aqui, pessoal, eu vou mexer todo o tempo, sem parar, com o fogo baixo, tá, gente? Então, meus amores, aqui, ó, já tá soltando do fundo da panela. Aí eu vou colocar no refratário. Pra amanhã a gente tá modelando as torrezinhas. Não precisa colocar esse doce na geladeira, tá, gente? Deixa ele esfriar em temperatura ambiente, ó. Soltando do fundo da panela, tá ótimo. Aqui, pessoal, eu vou mostrar pra vocês como que eu modelo as minhas torrezinhas docinhas, tá? Já esfriou o nosso doce, ficou de um dia para o outro, né? E a Cíntia pesou 15 gramas cada bolinha dessas. Que aí eu vou modelar o nosso docinho, que é as torrezinhas. Primeiro eu faço uma bolinha, depois eu venho, faço como se fosse uma coxinha, ó. Dessa forma. Opa! Dessa forma. Venho aqui novamente, passo no açúcar fino, ó. E vou fazendo a estrutura pra ela ficar em pézinha. Aqui eu vou rodando e vou afinando a parte de cima, deixando a parte de baixo grossa pra poder ele segurar em pé. Tá vendo? Ó, tá vendo? Dessa forma. Tá dando pra ver direitinho, senhora? Tá. Aqui, pessoal, já fiz vários, ó. Tá vendo? Vou fazer mais um pra vocês verem. Passo aqui no açúcar, pra ficar grudando na minha mão. Passo uma bolinha, aliso a minha bolinha, ó. Depois eu venho aqui. Aperta mais, né? Em uma das extremidades. Exatamente. Aí, pessoal, eu venho aqui na mesa, ó. E vou fazer a estrutura. O que é a estrutura? Deixar mais grossinho e lisinho a parte de baixo pra não ficar caindo na forminha. Tá vendo? Ó. Dessa forma. E é isso, gente. Essa daqui, pessoal, é a segunda etapa. Depois a gente vai vir com a decoração já colocando nas forminhas. Dessa forma. Então, pessoal, aqui a gente já modelou todos os docinhos torres, tá? Tudo modeladinho. E aqui eu coloquei glacê real. Aqui eu coloquei quatro colheres e tô colocando aos pouquinhos aqui, pessoal. Acho que mais ou menos duas colheres de água, né? Pra quatro colheres. Acho que eu coloquei mais ou menos duas colheres de água. Aí vocês vão vendo a textura que vocês vão trabalhar, né? Aqui, pessoal, mais ou menos essa textura aqui que tem que ficar o glacê, ó. E também, pessoal, vocês têm que deixar bem fininho, sem nenhum gruminho, porque senão entope a ponta do bico, tá? Que é bem fininho mesmo. É o bico perlê número três. Então, pessoal, agora eu tô confeitando aqui as minhas pirâmides. Aqui eu tô com o bico perlê número três. Tô colocando aqui pra ser real, tá, gente? Ó, eu vou rodeando e deixando cair. Agora, gente, eu venho aqui, ó, com confeito colorido, miçanguinhas. Ó, é só jogar aqui que vai dando esse efeito maravilhoso, né, gente? Aí, pessoal, eu vou colocando aqui, ó, e vai secando. Depois a gente colocar nas embalagenzinhas, né, Cíntia? É. Aqui, pessoal, é muito fácil, ó. Se vocês quiserem colocar na bailarina de mão, aquele que faz flores, pode também. Mas assim também dá certo. E assim, pessoal, também achei bem fácil. Gente, ó, já coloco aqui e já vou colocando ali do ladinho. Aí vocês colocam o quanto vocês quiserem. Se quiserem menos, pra ficar mais delicadinho, quiserem mais, tá? Essas pirâmides, gente, elas são antigas, né, gente? É do tempo da vovó. Só que aqui na nossa cidade o pessoal gosta bastante, né, Cíntia? Gosta. Todas as festas tem que ter esse doce. Tem que ter o brigadeiro, mas tem que ter esse doce também, gente. Então, meus amores, aqui estão os docinhos prontos, ó. Já tá na caixa, né? Gente, deu 68, três latinhas de leite condensado e uma de creme de leite. Essa é a receita que eu mostrei pra vocês. Deu 68 docinhos. Olha, gente, que bonitinho que ele fica, olha, tá vendo? Então, pessoal, cada docinho desse eu vou vender 1,50, tá? Que vai sair 1 a 150 cento. Né, Cíntia? Isso. Então, pessoal, vou abrir uma aqui pra vocês verem como que ele ficou por dentro, olha. Olha, fica bem macio, bem gostoso, ó. Essa açúcar que a gente passa, ela fica sequinha do lado de fora, né, Cíntia? Fica. Ela dá uma casquinha pro lado de fora, ó. Tá vendo? Isso. Dá pra ver, Cíntia? Dá. Ó. Fica maravilhoso esse doce, tá, gente? Essa foi a receitinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, já vão aí dando aquele like, se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo com seus amigos. E eu vou me despedindo por aqui, como sempre, mandando aquele beijo saboroso, carinhoso no coração de cada um de vocês. E vocês nunca se esqueçam que nós temos um encontro marcado no próximo vídeo. Tchau, meus amores! Tchau, meus amores!